Olá, meu nome é JC França e faço parte do Adobe Acrobat Sign Dojo. Acrobat Sign é um serviço de assinatura eletrônica baseado em nuvem que permite a usuários como você enviar, rastrear e gerenciar processos de assinatura. Acrobat Sign é adotado por uma grande parte dos melhores e das maiores empresas do mundo todo. E a solução de assinatura eletrônica preferida pela Microsoft, com uma tecnologia bastante intuitiva. Nosso objetivo para este canal é compartilhar novos conteúdos em torno do Acrobat Sign para cada caso de uso. Portanto, se você trabalha em RH, jurídico, vendas ou mesmo na área criativa, essa solução é perfeita para transformar todos os seus fluxos de trabalho baseados em documentos. Estamos muito felizes em disponibilizar novos conteúdos a cada semana. Você pode comentar abaixo para nos informar o que você gostaria de ver, que perguntas podemos responder. e não se esqueça de assinar nosso canal. Muito obrigado.